Olha só, esse aqui é um trabalho contínuo que acontece pela Secretaria de Limpeza Pública do município de Caxias. Os profissionais agora estão trabalhando aqui na Avenida Senador Alexandre Costa, né? O parque do canteiro aqui. Já está crescendo rápido. Esse trabalho aqui é tirando a vegetação que inicia, né? Em cima do canteiro também. É isso. Trabalhadores da Limpeza Pública da Secretaria de Infraestrutura de Caxias.